Eu tava aqui vendo todos os meus presentes que eu ganhei na semana, que daí eu vejo tudo assim, né, eu vou abrindo tudo e eu abri uma cartinha agora. Gente, que cartinha bonitinha, vocês não tão entendendo o que a menina fez. O nome dela é Gabriele. Nossa, ela escreveu tudo nessa cartinha, tudo que eu precisava ler assim, ela escreveu. Tudo. Tudo. Obrigada, Gabriele. De verdade, obrigada. E ela falou que ela não escreveu essa carta pra Ana Castelli, sim pra Ana Flávia. A Ana Flávia leu. Aí eu fui num hotel e o pessoal do hotel deixou cartinha. A gente traz embora até a cartinha do hotel. Aí, olha que legal, nesse hotel uma menina ficou no mesmo quarto que eu. E ela também deixou uma cartinha debaixo da porta. Que, aliás, eu li também. Eu li no dia, né, mas a gente trouxe. O pessoal descobre, assim, que eu gosto de uma bala aí, né. E olha só. Tirando as que já estão abertas, tá? Porque tem muita bala dessa. Mas não sobra uma. Eu acho que eu vou fazer isso sempre. Toda vez que a minha mãe colocar todos os presentes em cima da mesa, eu acho que eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem o que eu ganho. Esses dias eu ganhei um salame também. Um salame. Aí a gente ganha presentes, tipo assim, do pessoal do Corinthians e tudo mais. A gente ganha fotos. Ó. Vendo? Esse aqui foi um dia que eu fui no aniversário e eu ganhei um monte de presente também, ó. Fica tudo guardado, tudo nada. Eu ganho travesseiros. Com o meu nome também. E ganho muita bebida. Copo de bebida, muita, muita. Muita bebida mesmo. Muito copo. Eu ganho muito copo. Ó, eu ganho muito bichinho de pelúcia. Muito mesmo. E fica tudo aqui, ó. Eu ganho boneca. Eu ganho meu busão em miniatura. Eu ganho quadro. Eu ganho muito quadro. Eu ganho... Shampoo. Ah, aliás, vou pegar. Tenho que usar. Ganho um monte de chapéu. Ó, quadro. 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 Tá vendo? Ganho muito. Muita coisa. Minha mãe vai me matar por eu mostrar essa bagunça, mas eu vou mostrar a toninha aí. Ó, eu ganho muita caneca. É... Muito copo pra tomar tererê. Muito. Isso aqui é tudo presente, gente. Tudo presente. Aqui tem mais santinha que eu ganho. Ó. Ó, meu paizão. Ó.